Olá, doença falciforme é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa virtual, Ilka Maria do Carmo, paciente e pesquisadora em doença falciforme pela CefetRJ. Doutora Cláudia de Avalenga Máximo, médica hematologista, pesquisadora em doença falciforme e chefe dos serviços de hematologia do Hemobílio. E Robson Joaquim Pereira, paciente falciforme e diretor financeiro do Instituto Brasileiro de Doença Falciforme e Hematológicas. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Ilka, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando desse trabalho maravilhoso e quero te parabenizar pela escolha do tema, porque nós precisamos mesmo que cada um que esteja no seu lugar de trabalho, no seu lugar de fala, dê essa contribuição maravilhosa que é discutir a doença falciforme. Ok, muito obrigado. Doutora Cláudia, é um prazer enorme receber a senhora aqui hoje. O prazer é o meu. Robson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Como sempre, as ordens. Te parabenizo também por esse tema tão abrangente e que deixa a doença falciforme, tirar ela um pouco da invisibilidade. Isso aí é uma questão muito boa você levantar esse tema. Te agradeço. Ok, a gente que agradece. Doutora Cláudia, por que o correto é doença falciforme e não alimia falciforme, como geralmente as pessoas conhecem mais? Na verdade, a doença falciforme, ela engloba todos os diferentes tipos de doença falciforme em que é necessária a presença da hemoglobina S, que é a hemoglobina anormal. Então, a gente tem algumas combinações, SS, SC, SD. Então, a anemia falciforme, ela se refere apenas aos pacientes que são SS. Então, quem tem hemoglobina SC, SD, eles são englobados no grupo de doença falciforme, que a anemia falciforme também faz parte. Mas ela se diferencia na nomenclatura anemia falciforme, só os pacientes que têm duas hemoglobinas S. Agora, quais são os sintomas dessa outra doença falciforme, que não é a anemia? Na realidade, são muito parecidos. Isso tem uma variabilidade de sintomas, mesmo entre os pacientes com anemia falciforme e as outras doenças falciformes, em termos de gravidade de evolução clínica, com a gravidade de sintomas, mas sabe-se que os pacientes SS com anemia falciforme e os que têm S-beta falciforme, eles cursam com uma evolução pior, em termos de complicações ao longo da vida e complicações dolorosas, lesões de órgãos, lesões crônicas de órgãos. Então, a gente vê que esses pacientes têm uma evolução pior. Eles têm um grau de anemia maior do que, por exemplo, os pacientes SC. Os pacientes SC, muitas vezes, não têm nem anemia. Quando a gente pega um hemograma, um médico que não saiba que paciente tem a doença, pode pegar um hemograma e achar o hemograma dele normal. Só que as hemoglobinas dele não são normais. Então, ele tem muito pouco de hemoglobina normal e a grande maioria da hemoglobina anormal S e a hemoglobina anormal C. Ilka, você que é paciente, queria que você falasse para a gente a sua experiência, como é que é conviver com essa doença. Olha, eu vou te dizer o seguinte. Não é fácil. Até por conta das várias intercorrências clínicas, né? Eu nasci com anemia falciforme, eu sou uma pessoa SS. E desde que eu nasci, sempre foi muito difícil por conta dos meus pais, porque você mexe muito com a rotina da família. Aí você cresce percebendo isso. E aí o apoio familiar é muito importante. Mas, por outro lado, eu assim não me vitimizo. E nunca me vitimizei. Eu acho importante que a gente tenha consciência de que, apesar da doença ser complexa, que nós temos que seguir o nosso caminho. Ela não é... Eu não vejo ela como uma doença assim tão incapacitante a partir do momento que se trate de forma correta e adequada. Claro que, assim, a vida e a doença, ela vai nos apresentar alguns obstáculos, mas todos os obstáculos que ela impôs na minha vida, eu superei. Todos. Seja na questão do trabalho, seja na questão da educação. A gente tem alguns problemas, sim, algumas dificuldades para entrar no mercado de trabalho. A gente não pode assumir uma função qualquer. Que dificuldades são essas? Primeiro porque, quando eu nasci, a doença era muito mais desconhecida, muito mais do que é agora. Nem teste do pezinho existia. Então, o teste do pezinho é mais recente. Ele não detectava a doença falso-refora. E aí, a partir do momento que você não tem uma detecção precoce, não tem como se tratar com uma doença que você não sabe qual é. E, nisso, eu tive muitas intercorrências clínicas, que não tratavam adequadamente. As pessoas, os médicos, achavam que era outro tipo de doença, porque a doença falso-refora tem alguns sintomas que são muito parecidos com outras doenças. E aí, na escola, por exemplo, eu tive a dificuldade de ser aceita pela professora, porque os meus olhos eram muito amarelados. Ah, então, é hepatite. Hepatite, ela é uma doença transmissível. A doença falciforme, não. Então, quantas e quantas vezes eu tive que retornar para casa, porque a professora dizia para minha mãe o seguinte, olha, ô mãe, eu não posso aceitar essa criança hoje, em sala de aula, porque essa menina está com o olho super amarelado. Isso é hepatite e as mães das outras crianças, elas vão reclamar, porque a hepatite é uma coisa que é transmissível. Eu voltava. Eu voltava para casa e ficava sem aula aquele dia. E, assim, os meus pais, eles tinham uma limitação com relação a repor as aulas que eu tinha perdido, até porque eles também tinham uma baixa escolaridade. E essa é a realidade da grande maioria das pessoas que têm doença falciforme. Ou seja, é uma doença que, pela dificuldade do diagnóstico, faz com que esse diagnóstico seja tardio e faz com que isso acarrete uma série de problemas na sua vida cotidiana, seja escolar, profissional, etc. Robson, eu queria saber um pouquinho, eu ouvi também um pouquinho da sua experiência com a doença. Como que, se você descobriu cedo, como você lida com ela, os problemas que ela, como ela te afeta? Então, a minha história é um pouco parecida com a da Ilka, né? Acredito que, acho que de todos nós, de pessoas com doenças falciformes, a história é um pouco parecida, mas eu descobri com três anos de idade, num posto de saúde. Meus pais nunca tiveram condições para ter um plano de saúde, levaram o posto de saúde, mas eu sempre muito magrinho, com os olhos amarelos, e tive uma crise. E nessa crise, minha mãe me levou para o posto de saúde, e lá um médico desconfiou e fez o teste do afoissamento. Como a Ilka falou, não existia teste do pezinho, não existia eletrofloresta de hemoglobina, e eu fiz um teste de afoissamento. E nesse teste do afoissamento foi diagnosticado anemia falciforme, SS. E aí ele me mandou diretamente para morrer, quer dizer, eu sou quase um dor de morrer, né? Eu fui para morrer com três anos de idade. E, assim, eu também tive essas experiências que a Ilka falou, com o colégio, com cursos, né? É muito difícil, assim. Então, mas... Mas em termos de alimentação, é tudo... Eu, para mim, praticamente é normal a alimentação. A gente tem que se cuidar, né? Tomando bastante... Eu sempre aprendi isso, desde a minha infância. Mas hoje, Ricardo, hoje existe o teste do pezinho. Por isso que é diagnosticado mais rapidamente, não é diagnosticado tardiamente, né? Eu também sofri com emprego. Assim, tudo que a Ilka falou, praticamente eu sofri com isso, né? Crise de dois, crise de dois. Logo depois de virar as úlceras de perna, né? Eu tive úlceras de perna com 18 anos, né? Na época que eu ia servir o exército, me deu uma úlcera de perna. E aí, pronto, aí eu... Assim, você sente praticamente que o mundo desaba na sua cabeça. Você é um garoto de 18 anos, doido para servir, para ter a tua liberdade, para ter o seu dinheiro, e aí vem uma úlcera de perna e você não pode servir. Aí, logo, você tem que ir trabalhar, né? Para ter um sustento, porque meus pais nunca foram ricos, né? E, assim, aí você tem que sair a campo para trabalhar. Aí começa a sua nova vida, porque você, com doença falciforme, olhos amarelo, muito magro, tendo crise, tendo úlcera de perna. O negócio ficou, assim, muito difícil de conseguir emprego, né? Muito difícil mesmo. Mas, assim, hoje em dia, eu consegui fazer os estudos, né? Sou técnico de laboratório formado, não trabalho mais na área. Como muitos que eu conheço também, assim, tem a doença falciforme, que não trabalha na sua área, tem suas profissões, mas não trabalha na sua área, né? Ô, Ricardo, eu gostaria de falar rapidamente sobre essa minha experiência dentro do mercado de trabalho. Porque o meu caso, eu acho até que ele é um caso emblemático, porque a questão também da discriminação que a gente sofre dentro do seu local de trabalho. eu iniciei entrando no mercado de trabalho, mas no serviço público. E eu adentro, né? A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Eu era, assim, uma das melhores, sempre fui uma das melhores funcionárias nos meus setores de trabalho. E aí, uma vez ou outra, quando eu tinha crise de dor, as chefias, principalmente as chefias, torciam o nariz. E, dentro de uma Secretaria de Saúde, o que você mais tem é profissional de saúde. Você tem muitos médicos, você tem vários enfermeiros, você tem psicólogos. E eu era a única funcionária que tinha anemia falciforme e fui muito discriminada dentro da Secretaria de Estado de Saúde por conta de ter a doença falciforme. Ou seja, até num espaço de saúde é complicado anemia falciforme. Exatamente. Eu quero passar aqui a palavra para a doutora Cláudia, que eu queria saber o seguinte. Hoje, com o teste do pezinho, o diagnóstico facilitou? É mais fácil hoje identificar a anemia falciforme? Como que está isso hoje, doutora? Ricardo, eu estava só esperando a minha vez de falar, porque eu acho superimportante o depoimento da Ilka, do Robson. Eu vou chegar no teste do pezinho, mas é muito importante essa questão da discriminação e quanto maior o desconhecimento, maior a discriminação. Por isso que esses pacientes que tiveram o diagnóstico tardio, quer dizer, antes do ano, que nasceram antes do ano 2000, foi quando a triagem neonatal iniciou no Brasil, esses pacientes eram atendidos nos serviços de saúde. Infelizmente, ainda existe um grande desconhecimento por parte dos médicos que atendem postos de saúde, que atendem nas emergências sobre a doença falciforme. então esses pacientes ficavam vagando, fazendo tratamentos inúteis e sem sentido, mas sendo discriminados na escola, até porque o sintoma carro-chefe da doença é dor, tem a dor e tem a questão do olho amarelo, da hipsterícia, que é estampado no rosto da pessoa e é bastante estigmatizante, mas a questão da dor que é um sintoma muito subjetivo, ninguém sente a dor do outro, a dor física do outro, então isso muitas vezes é visto tanto por professores quanto por empregadores como uma maneira de faltar ao trabalho, de pegar um atestado, então isso é uma situação muito complicada que as pessoas com a doença têm que lidar e isso a gente só consegue interromper isso com educação, com isso que vocês estão fazendo aqui, com a divulgação da doença, que apesar de ser relativamente frequente, é a doença genética mais prevalente no mundo, é a doença falciforme, e é uma pena que ainda haja esse desconhecimento por conta da classe médica, e não só médica, dos profissionais de saúde em geral, e esse conhecimento fique restrito aos centros especializados de atendimento, isso é lamentável. desde o ano 2000, a gente tem a triagem neonatal para doença falciforme no Brasil, e isso facilitou muito porque se pode, desde que a criança é um bebê, começar as medidas de prevenção de complicações. Então... Isso faz a diferença, diagnosticar logo os primeiros dias de vida? com certeza, porque a criança até os cinco anos de idade ela faz uso de antibióticos profiláticos e isso diminui a mortalidade muito. Mortalidade nos primeiros cinco anos de vida. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo, mas já já a gente está de volta e continue aí porque esse papo é extremamente importante, extremamente relevante e a gente ainda vai conversar muito sobre isso hoje. A gente precisa de políticas públicas afirmativas para proteger tanto negros quanto as pessoas com doença falso corda e dando visibilidade para profissionais de saúde, para professores, para empregadores, para que essas pessoas tenham uma oportunidade igual.